Uau, 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 uau VTAD Até a última ponta Você sabe que eu vou invertendo a pirâmide Porque você não entende dos trâmites Você sabe que hoje você apanha Que eu te bato igual Mohamed Nada a ver, irmão, essa fita você nem tem feito Você queima até a última ponta Hoje eu vou queimar teu peso Você tá com o pago, mano, que essa é a partida Porque, mano, isso que nós faz com língua cumprida Se liga, mano, você falou de uma rima atrás da vizinha Mas se liga que essa rima é repetida Repetir rima, mano, é uma parada feia Você mandou essa rima pra Aline e foi lá na aldeia Repetindo a moral Porque os cara não é criativo e sempre me ataca do nacional Mas é isso mesmo, você é escroto Você quer falar da Aline, vou usar caixana dos outros Não, cara, velho, eu só mostro a situação Você tá ligado, se encontrou a apagação Porque se liga, mano, essa é verdade É que pra ser lício, o mínimo é ter originalidade Como eu sou original, eu sempre fui Você sabe na levada que a gente evolui Por isso que aqui eu faço isso de verdade Se eu não sou original, então vaza do de passagem Mano, essa é a sua comparação Porque aqui nós tá tudo junto numa evolução Se liga, mano, eu tô em treino, tem como sair A gente de passagem é uma entidade e ele tá aqui Tá aqui, mano Só que olha lá, meu mano Você aqui agora chegou já me apontando Por isso que agora eu tô te falando Dessa vez é três dedos pra você que eu tô apontando É, pra ninguém fragou Porque essa mina que eu sinto aqui não se encaixou Três dedos apontando, mano, nessa que cê perde Nós ergue a mão pro alto e os dedos pro céu, nós ergue O que eu tô vendo aqui é para a city Não encaixou no contexto e conheceu o fome nesse beat Então cê tá ligado que aqui esse é o cruel Porque a mano eu levanto o dedo e aponto pro céu Aponta pro céu e se repetiu, foi minha rima Por isso que aquilo de você não tá acima Então se liga, mano, é bem assim Chega o mil grau, porque o verso sempre vai ser original Calma lá, mano, esse é o assunto É claro que eu não tô acima Todo mundo igual, nós tamo junto E tá ligado o verso e eu ensinando Todo mundo igual, seja na glória ou nos veneno Todo mundo igual, mas aí que cê tá marcando Tá todo mundo igual, mas nessa baixa agora é afunduando E você tá aqui, só, na parte mais baixa Tá ligado que se foda, você se perca nessa faixa Vai, vai, vou pra pra cá Vai, vai, vou pra cá Vai, vai, vou pra cá Ganar, ganar Graças, ganar Oh, eu não Learning Oh, eu não sei lá Oh, eu não sei lá Ok